Salve rapaziada, beleza? Rio aqui, vamos vir aqui hoje trazer pros senhores aí o Tazer do trailer da Nightmare Desert Quest que vai ser a quest referente aos novos T1H, tá rapaziada? Antes da gente começar aqui a assistir os trailers e dar a nossa opinião aqui sobre como que vai ficar essa quest aqui Já queria falar aqui que a gente tá com um membro do canal, tá? Quem quiser dar aquela moralzinha no YouTube, o membro tá por R$1,99 e já ajuda pra caramba Até final desse mês eu vou bolar alguns sorteios exclusivos pra quem for membro, tá? E a gente tá com a metinha também de tá batendo 10 mil inscritos aqui no YouTube até o final desse mês Então se caso você não estiver inscrito aqui no canal, puder deixar a inscrição, já ajuda demais, tá rapaziada? Então bora aqui, vamos assistir o Tazer do trailer aqui Eles postaram aqui no Discord oficial da Pokéx Games, tá rapaziada? Então se vocês não estiverem no Discord, eu acho interessante entrar porque aqui tem todas as atualizações sobre o jogo Dá pra você ver o changelog, tem a galeria aqui que sempre eles postam algum spoiler do que que vai tá sendo alterado ou não, beleza? E tem o Discord aqui também do canal que a gente já avisa quando tem sorteio ou alguma coisa eu vou tá deixando aí na descrição também, tá rapaziada? Então bora assistir aqui o Tazerzinho que eles postaram E a gente já vê aqui alguns locais específicos aqui no trailer, rapaziada Esse primeiro local aqui, ele é referente a Desert Island, se eu não me engano, creio eu Atualmente a gente não tem acesso a essa Desert Island, tá? Então provavelmente eles vão ampliar esse mapa aqui, tá? E a gente vai conseguir vir pra cá de algum modo, né? Vamos ver como que eles vão fazer isso daí, velho Aqui também já tem aquele local onde fica os Dark Abra Pra quem não sabe, isso daqui também fica na Desert Island Que é inclusive a referente Agatha Quest Eu achei interessante que Vai ser ali em Lavender, né? Provavelmente o início da Quest Aqui, pra quem não sabe, rapaziada Esse daqui é o local Onde faz o projeto do Da Shine Aspen, tá? É da Shine Aspen ou da Shine Umbra? Eu creio eu que seja da Shine Aspen Porque fica um pouco acima da Da Desert Island E a gente viu ali os locais referentes Da Desert Island, velho Aqui vai ter o aluno aqui, né? Aparentemente vai ter um aluno que é meio que suporte E vai ter tipo meio que um tanque Agora esse cara tá com a Flores aqui Eu não entendi se vai ser um Pokémon Que você vai ganhar durante a Quest Ou se tipo ele tá levando a Flores Por ter vantagem meio que elemental em cima dos DA, tá ligado? Tá dando pra ver também que a Lumomola tá dando pra curar, normal Essa daqui eu acho que é a turret de Engenheiro, né, rapaziada? Doideira, hein, mano? Olha o Darkrai Puta merda, hein? É, mano Aí tá aí, né? Todos tem um Hs novos aí Já lançaram o Spotlight de todos Parece que vai ter tipo uma arena Como se fosse um cristal aqui, velho Cara, esse dali me lembrou muito, sabe o que, rapaziada? O Nightmare Cristal E o... Tipo, esse daqui tá parecendo a Black Jink Drop, tá ligado? Caralho, parece que spawnou tudo aqui, mano Aí fudeu, hein? Nightmare Desert Quest disponível a partir do dia 15 do 3 Vai dar o quê? Na sexta-feira, rapaziada? É, mano Sexta-feira então, rapaziada Eu vou ver se a gente faz um spoiler aí, então Assim que tá aí Provavelmente vou jogar de noite Então a noite eu vou ver se a gente já pega Dá uma ruxada aí E ver se dá pra desembolar alguma coisa, mano Acho que é o primeiro momento também Assim, pra quem cria conteúdo Você pegar pra fazer esses conteúdos assim Que são novos nos primeiros dias É muito interessante Mas pra quem Não tem essa necessidade de criar conteúdo Eu acho interessante o cara esperar tipo Um ou dois dias depois do lançamento, velho Porque sempre tem aquele primeiro hype Que fica tudo lotado, tá ligado? Então se tiver instância Provavelmente vai ficar lotado E você vai demorar muito tempo pra fazer o conteúdo Ou então Pode ser que tenha algum bug, tá ligado? Na atualização E aqui temos o camarada jogando bola Aqui, catando, né? Esse aqui é um T1H, rapaziada? Deixa eu voltar aqui pra mim e ter certeza Esse aqui é um T1H, hein, rapaziada? É esse bicho aqui, ó Não sei de quem Planca esse negócio aqui, não Engraçado que aqui Tipo, não deu pra saber Esse é um instância que Vai ser uma instância que vai ser lançada Tipo, vamos supor Você vai conseguir matar bicho aleatório lá dentro E jogar a bola Ou você vai ter o respawn mesmo, velho Põe aberto aí Esse bicho com o chapéu é outro T1H, velho? Deixa eu ver aqui Que bicho estranho Não, não é outro T1H, não Provavelmente é algum pokémon novo Que vai sair aí Bom, rapaziada Então é isso Dia 13 Conto Dia 15, né? Conto com a presença dos senhores aí na live Que a gente vai tentar Puxar esse conteúdo, beleza? É... Pra quem não acompanha as lives Eu vou estar deixando o link aí fixado, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem Pode deixar aí nos comentários Que eu vou estar tentando Responder a todos, beleza? É... Lembrando aí Quem não foi inscrito Já deixa a inscrição Pra gente estar batendo o DSK Pra gente sortear o Shine Electrosa Aí no final do mês, tá? Obrigado aí Pela companhia dos senhores E até o próximo vídeo Pela companhia dos senhores